Olá gurizada, Gilberto Gameplays Minutos e última parte de Forgotten City, já vamos começar de onde a gente parou, como sempre, fazendo o load daquele save lá que eu falei pra vocês que a gente ia continuar daqui né, pra gente fazer o outro troféu, outros todos troféus, temos 14 troféus e vamos fazer a platina nesse vídeo, então aqui ó, nós vamos matar ela ó, a gente tem que dar uma flechada nela, ela tá no vidro, o vidro quebra, ela se desfaz, e a gente tem que pegar a coroa dela que tá no chão e sair correndo, mas sair correndo mesmo tá, porque não tem como matar esses inimigos, as flechadas deles dão bastante dano, olha vou ser sincero, eu repeti algumas vezes essa parte aqui é complicadinha tá, o que que dá pra fazer assim ó, dá pra ouvir um barulhinho quando eles vão disparar a flecha, aí quando eles vão disparar a flecha vocês troquem de direção, vocês estão vendo que eu tô indo meio que pra esquerda e pra direita né, pular não adianta muito tá, mas adianta trocar de direção, então pra conseguir fugir aí, a gente tem que voltar lá pro loop do tempo ó, tô desviando esse cara aqui, então dá um barulhinho, dá pra ouvir um barulhinho quando eles vão atirar, agora aqui à esquerda, tá, aqui, então desviem das flechas, é o que tem pra fazer, aqui eu tentei, não deu certo tá, mas só pra mostrar pra vocês, vocês não pensaram em fazer também, eu parei um pouco pra ver se a vida regenerava, mas não adiantou, tô só mostrando pra ver que isso não adianta também, e o guarda começa a vir lá ó, então não é uma boa parada, tem que sair correndo mesmo tá é, eu achei que a vida regenerava, ela não regenera, tem que ir embora, tem que ir mesmo fazendo esse caminho aqui tá tem uma tirolesa lá na ponta, mas vocês estão vendo o fio ali né, eu não gostei muito dela porque a gente cai bem de frente ao inimigo e fica difícil desviar dele tá, porque como eu disse cai bem na frente desse cara aqui, eu não consegui desviar dele, então não achei uma boa usar aquela tirolesa, achei melhor ficar correndo mesmo tá, aí desviando, aqui tem uma escadinha, a gente tem que descer, uma escada aqui, depois a gente vai voltar pra esse caminho tá, cuida pra não tomar dano quando cair, porque ele tem que tomar dano de queda tá e aí chegamos aqui ó, tá, ele já abriu o portal e podemos entrar aí, então essa parte é complicadinha, mas por ficar desviando das flechas tá, então mas troquem de direção e prestem atenção no barulhinho aumenta o volume, bota um fone que dá pra ouvir, tem um alerta do jogo quando eles vão disparar tá chegando aqui, vamos pra direita, aqui podemos dispensar ele, não importa, porque a gente tá fazendo um troféu tá, pode botar a primeira aí bota a primeira só, e já podemos ir embora, porque isso aqui não vai adiantar, porque a gente vai entrar no loop de novo agora tá então a gente vai voltar lá pra aquele deus lá, e vamos fazer o troféu que é o troféu que se chama Psyco que é de intimidar ele né, a gente vai jogar a coroa pra ele, mostrar que a gente consegue voltar no tempo quando quiser e que ele tem que ceder pra gente né, então esse não é um dos finais a gente tá fazendo, é pra conseguir um troféu tá então é só voltar o templo que tá bem na frente da gente ali ó vamos lá a intimidade, um deus então cuidem pra não disparar o diálogo com ela ali tá sempre que vocês avançarem ou acharem o suficiente, salvem né, aqui as mesmas respostas é, elas já estão escuras, quando já foram usadas né, então fica fácil de ver qual é ó já tá, é sempre quando chegar na porta, é a resposta que tá escura então é tranquilo aí de passar tá, é as mesmas que a gente fez no vídeo anterior aí o tempo tá fechado porque a gente nunca veio aqui nessa realidade né, então coisa de viagem do tempo então chegamos nele aqui, vai dar uma nova opção ele tá achando que é a primeira vez que a gente chegou né ela tá ali de volta então é só botar a primeira opção aqui ó, jogar a coroa pra ele ó, pro deus do submundo e ali embaixo ó aí dá o troféu Psyco, certo? o primeiro desse vídeo, que vamos ter 14 aí tá? fecharam o jogo hoje e só quero voltar pro mundo, responder a primeira primeira de novo e estou pronto é isso aí, agora vai dar a animação dele voltando ele vai aparecer com o All lá, mas não adianta continuar porque não vai contar como um fim novo era só pra fazer o troféu Psyco mesmo tá isso aí, quando a gente conseguir aqui então a gente download no mesmo save tá, o save que a gente fez no fim do outro vídeo e que a gente tá usando pra carregar nesse aqui só que agora a gente vai voltar tá eu botei o save automático ali também, mas é só fazer o último save ali aqui quando vocês vão dobrar à direita cuidem pra não disparar o diálogo com ela ali do cara que vai se matar então passem bem pertinho da parede pra não disparar o diálogo os ataques não perde tempo não tem necessidade tá vai atrasar a gente aí, pode ser que altere o fluxo de eventos, então passem bem coladinho a parede assim que nem eu tá aí vamos lá aqui vou usar um atalho desses ó pode ir caminhando também, só pra usar o atalho né então a gente vai entrar na cisterna agora ali tem outro também mas sinceramente eu não descobri como subir nessa cordinha aqui então né mas vamos caminhando mesmo caminhando não, já correndo né então vamos entrar na cisterna que é o mercado à direita, já deve estar familiarizado com os lugares né a gente vai pra esquerda agora tá aqui os NPCs que vocês não encontram vão estar sempre por essas áreas aqui tá ou pelo mercado ou por aqui tá essa é a cisterna agora a gente vai falar com o gladiador ele vai avisar a gente que tem um monstro lá dentro a primeira a última e a primeira a gente entra igual ele não tá pra nos impedir só pra nos falar que tinha um monstro né mas é uma daqueles daquelas caveiras lá que a gente já matou né então peguem o arco depois dessa curva que é a caveira ali ó mesma coisa só dá uma flechada só tem esse inimigo tá não tem mais nenhum outro depois de matar ele a gente dobra à esquerda aqui e tem que dar uma flechada ali nessas plantas e a gente vai subir tudo isso aqui tá quando começar a subir aqui vai dar um troféu chamado Italian Plumber é encanador italiano né quer achar um modo de subir alternativo aí pra pra cisterna mostrar então né vão subindo e aqui vai ter uma mulher amarrada a gente vai fazer um save aqui tá porque a gente tem que voltar pra esse ponto depois aqui conseguimos outro troféu que é se chama slew que é encontrar três pessoas desaparecidas tá desculpa esse meu inglês não é tão bom né mas dá pra saber qual é vai estar escrito na descrição também se vocês não entenderam então aqui faça um save na frente dela a gente vai usar esse save tá esse save é importante a gente vai usar mais de uma vez inclusive tá e agora vamos seguir essa sequência de diálogo aqui com ela pra gente fazer agora sim nós vamos fazer o final 2 tá então aqui a primeira a última a última opção aqui e agora ela vai se esconder e vai vir o pai dela é o magistrado esse cara ele tem consciência dos portais da regra de ouro então ele sabe o que está acontecendo ele que aciona os portais também tá com ele a gente vai fazer alguns troféus aqui primeira opção primeira então agora nesse a gente vai matar ele e depois a gente vai fazer o load e ela vai matar ele tá então é diferente aí só pra avisar vocês como vai ser a sequência aí agora vamos botar a última para que a gente mate ele porque senão ela mata ele tá agora puxa a arma ele não sabe que a arma nunca viu né não sabe que vai acontecer mas a gente sabe como funciona uma arma né então é só usar ela nele colocar a primeira opção e disparar pode ser a primeira aqui ó pode ser a primeira aqui ó e aí tá morto tá aí vai sonar a regra de ouro aí a gente ganha o troféu chamado deadshot deadshot por ter libertado ela e matado ele aí tá e aí já aciona direto o final já dá o... isso aqui já dá direto não precisa ir pra lá né porque ele que faz os portais vamos ver a gente já chega aqui no presente né mas não é bem presente como ele tá morto né aparece o uau é só fazer a sequência de diálogo com ele aqui eu tô falando que encontrou a placa dela né que vamos fazer mais uma mentira depois falei a gente vai farmar as mentiras tem um diálogo que é com o próprio cara que a gente matou a gente consegue o diálogo dele ficar fazendo um looping e mentindo seguido assim aqui é só seguir eu tô passando rápido porque só tem uma opção né então não tem muito o que fazer aí aqui ir pra esquerda e aí a gente vai acabar na mesma parte lá do primeiro final tá então vou dar uma aceleradinha porque é exatamente a mesma coisa né o que eu acelero é porque tá igual ou é uma parte que é evidente que tem que fazer mas pra não simplesmente cortar né então agora a gente vai confrontar ela agora a gente vai falar com ela vamos revelar a identidade dela esse diálogo aqui vai ser diferente tá vamos colocar primeiro agora pode perguntar como eu morri pode ser a primeira aqui pode ser a primeira aqui a última a última também olha ela conta a verdade né que a gente morreu foi assassinada e estamos nesse mundo aqui eu não sei o que aconteceu com você ou o que aconteceu com ela se quiserem ler pra entrar mais na história né e agora é só passar aqui continuar né que a gente já vai conseguir aí o troféu do... esse seria o final 2 né então conseguimos o final 2 é o segundo que a gente consegue também coincidentemente né então o troféu o que aconteceu o que aconteceu com a gente ele vai voltar aqui pro menu vai dar os créditos pra vocês vou dar uma cortadinha aqui né e voltando pro menu a gente vai fazer o load do último save que a gente fez lá na cisterna tá na frente da mulher a gente vai fazer agora o final 3 tá só que a gente tem uma coisinha pra fazer antes só que a gente tem uma coisinha pra fazer antes vamos aproveitar esse momento aqui pra fazer antes depois a gente volta nela tá vou botar a terceira aqui a primeira a última a segunda a segunda tá explicando em dúvida e aí ele não liberta ela tá vai tentar fazer diferente não liberta ela com essas opções tá aí vamos voltar depois a gente vai voltar aqui tá vamos descer por aqui desçam devagar desçam por esse lado aqui se descer pelo lado da água pode ser que ele bata a cabeça ali e morra ver o que aconteceu comigo morri uma vez ali tá essa parte aqui é complicadinha porque a gente vai roubar tá a gente vai fazer um troféu que tem que roubar depois de quebrar a regra então tem que matar alguém e roubar tá então tem um lugar perfeito pra isso vocês vão ver lá no político a gente tá aquela mulher chorando a gente vai até lá que é bem aqui à esquerda nessa casa dele aqui tá ah eu recomendo ali fazer um save antes de disparar nela porque a gente vai fugir também de novo dos caras que dão flechado então pode ser que morra senão tem que fazer desde o início do diálogo lá na cisterna tá então esse lugar aqui a gente já vê vocês lembram né a porta a gente já tem a chave a gente pegou no outro episódio tem que falar com ela tem que falar com ela que ela quer falar com ela né a última aqui e agora dá uma flechada nela pode ser na cabeça mesmo já morre direto a gente e agora a gente rouba aqui ó rouba ali o cesto e vai embora vai embora quiser dar um save ali antes de matar ela também é bom né pra não precisar repetir tudo como eu falei e agora é pra ir lá pro portal tá vamos embora que o pessoal tá tocando flecha na gente aí tá o senador ele vai é não é senador né sentius ele vai abrir o portal é ele que abre o portal quando a regra é quebrada né pra restaurar a ordem ó tem um arqueiro ali esse foi tranquilo mas eu eu mesmo morri uma vez quando tava saindo dela e tive que repetir tudo desde o diálogo lá então por isso que eu tô avisando vocês né façam um save no caminho pra não só repetir todo o diálogo e sair da cisterna de novo ó então ele vai fazer o portal acho que vocês não tinham visto né ele que cria o próprio portal que a vida dele mas como reinicia ele tá vivo de novo então a gente entra aqui e essa sequência de eventos aqui vai dar pro terceiro final aí agora a gente voltou a gente tem que avisar o galerios que ela tá lá presa que agora a gente sabe que ela tá lá presa e tem que avisar ele tá tem que botar essa segunda opção aqui tá gente tem que ter essa segunda opção aqui pra dar tudo certo tá beleza pegar um atalho a gente vai voltar lá pra cisterna agora porque ele avisou que ela tá presa lá tá avisou pro galerios ele vai tomar providências ele vai tomar providências né esse cara aqui sempre para a gente pode seguir essas opções aqui se não tem que seguir ele ó botar a última a segunda e a última vamos voltar pra cisterna lá ele vai avisar a gente de novo né só que ele não lembra se ele já avisou né mas a gente ganhou uma opção pra não passar por todo o diálogo de novo ó ó só botar a primeira que essa aqui não tinha antes aí ele fica meio que né já sabe então tá então vamos lá a criatura tá de novo aqui né porque engraçado mas é a primeira vez que a gente entra mesmo já não sendo né isso aí esquerda mesmo caminho tá escalar aqui tô dando savezinho pra garantir mas depois a gente vai fazer outro né como eu disse salvar aqui não custa nada repetir sim que custa né ficar repetindo coisa que a gente já fez né então save pra garantir né como eu disse se é alguma coisa que me ensinou nesses anos de gamers é sempre salvar o jogo aqui né tudo pode acontecer vai dar uma trancada um jogo uma coisa mas o jogo aqui fluiu tranquilo viu pessoal eu platinei bem tranquilo tava tudo muito certo não tem nenhum glitch não tem nenhum nenhum bug nada todos os troféus pegam direitinho aqui tá então voltamos nela aqui tá que você vai fazer mais um save pra garantir uma boa né vou fazer mais um save aqui a gente vai voltar nesse save aqui depois tá aí agora a gente vai fazer a sequência tá aqui ela que vai matar ele ó mas pra ela a primeira vez que a gente se encontrou ó a gente falou pra ajudar o Galerius né pra ajudar o Galerius né então agora a gente libertou ela com aquele diálogo ali que mostrou lá vem ele ó e agora segui essa sequência aqui pra que ela mate ele tá ó ó ó primeira ó 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 E eu estaria vivendo, muito depois da sua tarde Por que? Não é óbvio? E, por tanto que eu encontrei para prolongar minha vida indefinidamente Para errar a morte Eu tenho become, em efeito, tão imortal como os deuses Posso sinceramente dizer que você não desejaria o mesmo para você? E a primeira opção, a primeira opção para ela matar ele Ó, a primeira também Botou um negocinho nele e tacou fogo Da onde que ela tirou aquele fogo eu não sei Não tinha vantagem esquerda ainda Aí foi ela que matou ele E aí quebrou a regra Só que foi ela que quebrou a regra Aí quando ele morre, dispara o portal E estamos naquele final Mesmo que foi do segundo, né? Estamos fazendo o terceiro agora Ah, olá Ah, olá Bem, aqui eu estou Realmente? Isso é... eu estava apenas lendo... Descrevendo um evento de... Freedon... Aparentemente... Mais uma mentira Mais uma mentira Ah... Eu estou desculpa, vem aqui Já vai fazer o troféu da mentira Já vai fazer o troféu da mentira agora na sequência também Vamos só terminar esse final Aí já é o último O último final Bem tranquilo essa platina Deve ter dado umas duas horas mais ou menos para vocês Um pouquinho mais Talvez... Aqui é a mesma coisa É só ir para a esquerda, tá? Aí eu vou novamente dar uma aceleradinha Porque de novo é o mesmo caminho que a gente já fez antes, tá? Então... Ele interrompe a mesma opção de diálogo E ir até a Charon Vamos lá Aqui mostrar qual o diálogo com ela Porque não pode ser aquele, tá? Que a gente fez na última vez Porque senão dispara outro... O outro final, né? Então tem que ser o segundo, tá? Tem que ser o segundo Não pode ser o primeiro Senão ela revela a verdade E é diferente o final, tá? Ó, e nesse aqui ela dá uma carta pra ele E é isso aí Aí aqui Fizemos o terceiro final Chama The Ones That Got Away Tem praticamente o mesmo nome do outro Só que o outro é The One E esse é The Ones Aqueles, né? O anterior é aquele Depois desse é aqueles Então aqui a gente libertou eles Vamos lá de novo Voltar a última vez Pro quarto... Quarto final Esse é bem tranquilo Tem um farmzinho pra fazer Mas nada demais, assim Então, o farm da mentira E o farm de... Que a gente tem que fazer dez loops Ó, a gente pegou o último load, tá? A gente tem... Só tô antecipando o que a gente vai fazer Tem que fazer dez loops E tem que roubar também Cinco vezes Quebrando a regra de ouro Vou mostrar pra vocês Então... É bem tranquilo Deve levar uns dez minutos Quinze no máximo, tá? Fazer esse farm E vou mostrar tudo pra vocês Então agora a gente vai lá pro... Pra que ele é um... O senador, né? Como é que é? Não gravei o nome dele, tá? Mas é o cara aqui da esquerda A casa dele A gente não tinha ido lá ainda Tem um diálogo meio longuinho com ele Mas... Vamos... Ver tudo aqui direitinho Passo a passo como sempre Então é pra cá A casa dele, ó Subir nessa escada Aqui à esquerda Entrar naquela portinha ali Não era a portinha, era a escada Desculpa, tá? Aí é... Aqui ele tá aqui, ó Isso aí Vamos seguir essas opções aqui E agora do diálogo, tá? Magistrado Primeira opção Agora vamos falar com ele de novo Vai, tá fazendo os diabos com ele Primeira Primeira de novo Primeira Primeira Segunda Primeira 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 Segunda Aí aqui o Farms Ela mentia Bota a segunda opção E a segunda de novo E aqui vai entrar num looping Pra mim caiu o troféu já nessa segunda Mas eu vou fazer mais uma vez pra mostrar a vocês Que eu não tenho caído Entrar nessa pergunta aqui E mentir de novo Só que vocês podem fazer indefinidamente Na segunda ali, agora eu tô saindo Botando a primeira, mas ali vocês ficam fazendo Pra sempre ali, que sempre vai aparecer mentira E vai contar pro troféu, tá Então ali é o Farms da mentira Então eu quero o troféu Chamado Fieber Que é mentir dez vezes, pelo menos caiu pra mim ali Então é só ficar repetindo Se não cair na hora Então aqui fechou Quis fazer um atalho Descendo por aqui, mas não ficou muito bom Devia ter descido pela escada mesmo, né Quis dar uma economizada no tempo, mas Ficou meio confuso Então é só voltar pelo mesmo lugar, tá Que ali é A escadinha aqui na nossa esquerda ali, tá Ele se locomove agora E agora a gente vai Aquela mulher que ia entrar no templo Lembra dos primeiros troféus que a gente fez Que eu falei pra vocês Ah, tem que entrar bem no cantinho Tem que ler antes e tal Ela tá aqui Né, que é o mercado Tá Agora a gente tem que deixar ela morrer, tá Então ela tá ali no cantinho, ó Tá vendo que ela tá abaixada Esperando o cara E ali é o templo, ó Bota a última opção E bota a última opção de novo E ela entra no templo E morre, tá Aí vai dar um troféu pra gente Chamado Kallos Né, que ela Ela morre no templo ali Isso aí Demos o troféu E agora a gente vai fazer o farmzinho Tá Vamos fazer dois farms aqui Acompanhem comigo o caminho aqui A gente vai voltar lá pra perto Vamos ali pras As favelas, né Aqui Direita, desculpa Direita Né Agora a esquerda A gente vai roubar um negócio Um tesouro, tá Aqui à esquerda Aqui as favelas, ó E vamos fugir, tá Porque a gente vai fazer o farm de dois troféus Tem que roubar cinco vezes E o Ó Esse barro aqui Os guardas já atacam, tá Roubem tudo E vão pro portal Aqui já tem um guarda Tá Então A gente tem que roubar cinco vezes E fazer dez loops agora Só que a gente chega muito rápido aqui Ele não Ele não ativou o portal ainda Vocês estão vendo esse numerozinho? É ele vindo abrir o portal, tá Então aqui a gente já tá salvo Os guardas não vêm até aqui É só esperar ele vir E isso aqui a gente precisa ficar repetindo Até dar o troféu Vai dar primeiro o Crepto Manico Que é roubar cinco vezes E depois vai dar o Super Looper Que é fazer dez vezes, tá Então é isso aqui Vocês vão repetindo até dar o troféu, tá Então ele vem aqui Faz aqui E é isso aí Entra no troféu Entra num, perdão Entra no portal E a gente vai lá roubar de novo E voltar pra cá, tá Vamos ficar fazendo isso Até cair os dois troféus Vou fazer mais uma vez Fazer em modo acelerado Só Aqui não precisa falar nada com ele Pode usar aqui A última opção E é essa, tá Não tem relevância Porque a gente vai zerar, né Entrou aqui Aqui à esquerda Rouba tudo Volta de novo pro portal, tá Esse é o farm Espero ele chegar, tá Então eu vou dar uma cortadinha Depois que eu consegui aqui Mas o farm é esse aqui Ficou bem claro, né Até cair os dois troféus, tá Isso aí Agora vamos fazer Os últimos troféus Faltam três ainda Aqui não tem importância O que fala com ele nesse momento Porque ele só vai falar com O magistrado lá É tudo na casa dele agora E já terminou, tá A gente vai fazer O último final aqui Esse cara aqui Provavelmente Talvez ele fale Ou não fale Mas é as mesmas opções Aqui, ele é só sair dele Vamos vir aqui Para o mesmo lugar Nesses escadas que a gente estava Agora a gente vai tirar Uma foto dele, tá Com o direcional Para cima Assim, é só Abrir o modo de foto Já dar o troféu Chamado turista, tá Agora puxa a arma E a gente tem que matar ele, tá Ah, eu atirei e não funcionou Aí dispara um diálogo É só botar essas opções aqui A gente precisa matar ele agora Olha a primeira A última E agora é só atirar nele, tá Acho que vai ter mais um diálogo Ele não sabe o que é a arma Ele não sabe o que é a arma, né Então, pega a arma e atira nele Isso aí Quando ele morre, o portal ativa Esse é o final ruim Seria, né Esse é o final ruim Que é Depois dele vai dar o troféu Se chama The Many Shall Suffer Que é o que o cara repete todo o tempo The Many Shall Suffer Então, esse é o fim ruim Tá Aí é só falar com o Al aqui E é isso aí Terminamos o jogo Tá, é a nossa platina Maravilha, hein Foi bem tranquilo É só seguir isso aqui Já vai dar a platina pra vocês Vai dar o troféu The Many Shall Suffer E já em seguida a platina Fechamos tudo, pessoal Então, relembrando Se não tiver algum NPC no lugar Vocês coloquem o triângulo Selecionem a missão que estão fazendo Deem uma vasculhada Os NPCs que vocês não encontram Ou vão estar na área do mercado Ou vão estar naquela área ali Do senador ali, né Então, é bem tranquilo de fazer É só procurar por eles Qualquer coisa reinicie O jogo que passou muito tempo Lembra que o tempo fica passando Mesmo durante os diálogos, tá Então, se vocês estão olhando O vídeo, pausem E é isso aí É a platina aí na mão Obrigado por ter seguido Deixa aquele like Faça um comentário Se conseguiram a platina aí, tá Porque ajuda bastante Pra gente divulgar o vídeo Pra outras pessoas E é isso aí, pessoal A gente se vê no próximo Guia de Platina Espero que seja logo, né Obrigado por tudo, pessoal Aquele abraço Tchau, tchau E aí 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 E aí